Olá amigos, se ouvimos cada vez mais sobre energias verdes ou renováveis, nos esquecemos que muitas vezes elas são baseadas em materiais raros, preciosos e às vezes tóxicos. É o caso, por exemplo, dos painéis fotovoltaicos. Felizmente, os cientistas e engenheiros que trabalham com o assunto não se esquecem disso e estão constantemente em busca de otimizações menos onerosas e prejudiciais. Essas melhorias também criam oportunidades que não teríamos pensado a priori como a energia fotovoltaica. Dentro de casa, fique comigo no Atec em português que eu te explicarei tudo agora mesmo. Nas últimas décadas, o bismuto passou despercebido. Atualmente, tem poucos usos na vida cotidiana e é mais conhecido por suas cores brilhantes e cristais angulares e muitos gráficos. Mas nos próximos anos, o bismuto pode mudar o próprio significado da palavra verde para a energia verde. As pessoas conhecem o bismuto há milhares de anos, mas foi identificado pela primeira vez como um elemento em 1753. Geralmente, era extraído junto com chumbo, cobre e estanho para uso em produtos como cosméticos e tintas. É um metal frágil e iridescente com baixo ponto de fusão e a capacidade de formar belos cristais geométricos quando derretido e depois resfriado lentamente. Onde o bismuto é mais conhecido é provavelmente nos Estados Unidos, na indústria farmacêutica. Se você nunca foi para lá, você pode não estar familiarizado com o subsalicilato de bismuto, mas lá é amplamente conhecido pelo nome comercial de pepto-bismol. Cada dose deste antidiarréico contém até um quarto de grama de bismuto metálico. Obviamente, a ingestão de um metal pesado não é algo bem tolerado. Esta droga não tem autorização de comercialização para todos os países, mas o bismuto difere um pouco dos outros metais pesados. Ele fica na tabela periódica exatamente no meio de uma linha que vai do mercúrio ao radônio, que é apropriadamente chamado de corredor do envenenador. Perdido no meio de elementos tão felizes como chumbo, talho ou polônio, o bismuto surpreendentemente não é ou pouco perigoso para o ser humano. Embora esteja rodeado de elementos tóxicos, parece completamente benigno, o que o torna não só seguro para ingerir, mas também seguro para manusear. A ponto de encontrarmos na rede tentativas, digamos, mais ou menos experimentais, como o revestimento de cabos de faca com o bismuto. E por um bom motivo, o bismuto tem um ponto de fusão baixíssimo. Bem, para um metal de pouco mais de 270 graus, o que torna relativamente simples manipulá-lo e formar cristais, mas também requer um pouco de paciência. Aqui está a receita. Bem, não tente fazer isso em casa. Aqueça o bismuto em uma panela, retire as impurezas ou escórias do topo e espere que os cristais se formem enquanto esfria. Com um pouco de sorte, você obterá cristais brilhantes com ângulos retos. Após a cristalização, o bismuto oxida rapidamente e, em seguida, assume uma cor violeta. Além desses cristais elegantes, que parecem ter vindo de uma cultura extraterrestre, o bismuto também possui algumas propriedades únicas, que o tornam uma ferramenta valiosa para os pesquisadores. De fato, as propriedades eletrônicas do bismuto, ou seja, a distribuição dos elétrons ao redor de seu núcleo, podem ser interessantes para aplicações futuras promissoras. Eles poderiam abrir campo para um projeto de semicondutores à base de bismuto para o uso em energia fotovoltaica. Durante a última década, os cientistas têm procurado substitutos de silício mais baratos e eficazes. Muitos se voltaram para as células solares de aleto de chumbo e telureto de cadmo, ambas com estruturas eletrônicas que as tornam altamente eficientes na absorção da luz solar. Mas esses materiais são tóxicos ou raros e não são muito duráveis. A vantagem dos compostos à base de bismuto é que eles têm uma baixa toxicidade ao longo de sua vida útil. Os precursores dos materiais não são tóxicos e, se se degradarem no local, eles não irão prejudicar o meio ambiente. Por esse mesmo motivo, o bismuto passou a substituir o chumbo em soldas eletrônicas, chumbadas de pesca, chumbadas de granalha e até mesmo em canos de água em residências. Foi promovido por sua capacidade de substituir o chumbo em muitas aplicações e, ao fazê-lo, reduzir a possibilidade de entrada de chumbo nos solos ou na água potável, quando esses elementos acabam em um aterro sanitário um ano depois. Há também um enorme potencial na energia fotovoltaica à base de bismuto para um dia ser capaz de coletar luz em ambientes internos ou externos. Enquanto as células fotovoltaicas tradicionais dependem muito da luz infravermelha, estão sendo desenvolvidos semicondutores à base de bismuto, que têm um intervalo de banda ligeiramente maior, o que determina a capacidade de um material de conduzir eletricidade. Isso permite que os semicondutores absorvam mais luz visível, mas os impedem de absorver a luz infravermelha, o que pode parecer uma desvantagem para fotovoltaicos externos, mas pode ser uma grande vantagem em ambientes fechados. Ter energia fotovoltaica dentro de casa alimentaria dispositivos autônomos, que não estão conectados à parede e que devem ser alimentados de uma forma ou de outra. Se cada um desses dispositivos inteligentes tivesse células fotovoltaicas, seria possível alimentá-los remotamente. E para fazer isso, o intervalo de banda para compostos à base de bismuto está exatamente no valor certo. As primeiras estimativas indicam que o uso de compostos à base de bismuto em ambientes fechados aumentaria a eficiência energética desses aparelhos em um fator de 5. De sensores de temperatura a sistemas de alarme e sistemas de gerenciamento de iluminação, a totalidade dos objetos envolvidos pode representar milhões ou até bilhões de dispositivos que podem se beneficiar da energia fotovoltaica interna, substituindo a necessidade de baterias que dependem de materiais como lítio, cádimo, cobalto e mais. Portanto, chegaríamos a uma situação em que nunca mais teríamos que substituir uma bateria, e isso usando esses semicondutores à base de bismuto para a captação de luz interna. Nunca ter que substituir uma bateria em seus eletrodomésticos parece um sonho. Mas surge uma pergunta. Há bismuto suficiente para todos? Por que este metal é bastante raro? Ele é o número 65 na classificação em abundância elementar na crosta terrestre, inferior a 0,001%. A engenharia tem soluções a oferecer, porque com pouco bismuto podemos fazer muito. É realmente possível produzir os chamados filmes finos, ou camadas deste material com espessura que varia de 0,05 de milímetro a 1 micron. Além disso, é necessário muito menos bismuto para aplicações fotovoltaicas do que o silício, que requer camadas bastante espessas e, portanto, muito material. A baixa disponibilidade de bismuto pode, portanto, ser parcialmente compensada pelas pequenas quantidades necessárias para fabricar um dispositivo. E, embora o bismuto não seja amplamente usado comercialmente no momento, há suficiente em todo o mundo para apoiar o futuro da implantação generalizada de semicondutores. Portanto, se você tiver a oportunidade de admirar esses cristais metálicos opalescentes, lembre-se de que esse metal pesado, um primo inofensivo do chumbo e do mercúrio, poderá um dia ajudar a alimentar muitos dispositivos eletrônicos. Vocês se animaram com as possíveis aplicações do bismuto? Vocês acham que isso contribuirá para o futuro das energias renováveis, ou seu uso acabará como um novo dispositivo tecnológico rapidamente esquecido? Deixe sua opinião sobre o assunto nos comentários. Se você gostou do tema, não hesite em dar aquele joinha. Para assistir outros vídeos do mesmo gênero, se inscreva no canal. E, acima de tudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos tópicos. Ative também o sininho de notificações para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos. E eu te conto tudo muito em breve aqui no Atec PT. Ative também o sininho de notificações para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos.